Moradores de Timóteo reclamam de uma situação que eles dizem ser bem antiga. São os fios soltos nos postos de iluminação pública. Gente, essa reportagem é boa. Ela vai servir pra nós aqui em Valadares. Vai servir pra um monte de gente. Presta atenção nessa reportagem aqui. Por causa do problema, um adolescente se feriu depois que um cabo enroscou no pescoço dele. Primeira reportagem, depois o comentário. Balança. Fios pendurados, caídos e até emaranhados nos postes. Este é o problema enfrentado pelos moradores em Timóteo. A situação não poupou este adolescente de 16 anos que pilotava uma moto no bairro onde mora. Ele conta que pegou o veículo sem autorização dos pais para ir à padaria e ao retornar, um cabo que estava atravessado na rua enroscou no pescoço dele. Por sorte, o corte foi superficial, mas as marcas foram deixadas. O futebol estava atravessado no meio da rua, mais ou menos na altura do peito e do pescoço. Aí eu fui chegando mais perto e joguei a moto um pouco pro canto pra eu tentar desviar do cabo pra ele não enrolar. Só que aí não adiantou muito. Foi quando eu coloquei a mão. Aí quando eu coloquei a mão, ele foi da minha mão, enrolou na minha mão. Aí desceu e foi no meu pescoço. Foi na hora que eu saí. Aí eu fui, andei um pouquinho, pulei da moto, deixei a moto ir e fui chegando na área atrás da moto. Aí como o cabo estava enrolado no pescoço, ele foi enrolando, eu fui chegando e ele foi desenrolando no pescoço. Só que aí ele foi arrastando e foi queimando. Foi na hora que deu a queimadura. Aí quando eu já estava chegando no final do cabo, eu só vi na hora que ele escutiu e me jogou pra mão e pra moto. O problema está por toda parte. Olha a altura deste cabo e este outro que está completamente no chão. A maior parte destes fios é de empresas de operadoras de telefone e de internet, que ficam assim abandonados, trazendo riscos para a população. Já tem várias denúncias, tem muito cabo pela cidade inteira. É internet, é CMIG, é tudo. Você pode ver que estes postos estão todo mundo, tudo cabeado, os cabos caindo. E outra, manutenção. Algumas não estão fazendo direito, igual essa que eu identifiquei. Eu sei quem é a internet, eu identifiquei. Fiquei sabendo que ela nem trabalha em Timóteo mais e os cabos estão espalhados aí. A situação foi tema de audiência pública na Câmara Municipal de Timóteo. Este vereador cobrou um posicionamento da CMIG, Companhia Energética de Minas Gerais. De acordo com o parlamentar, a responsabilidade pela fiscalização dos postes é da concessionária de energia, já que ela detém os direitos de explorar os serviços de iluminação pública no município. Nós convocamos a CMIG para que ela pudesse prestar os devidos esclarecimentos. Pedimos que pudessem ser chamados também todas as operadoras que fazem uso da rede elétrica, que tem uma concessão do município para deter a rede de energia do nosso município. E eles darem as devidas explicações. Em todos os bairros do nosso município, nós temos uma bagunça na fiação, no cabeamento, seja ele cortado, seja ele em altura baixa, seja ele trazendo transtorno à nossa população, poluição visual e acidentes. O problema dos fios soltos é antigo. De acordo com o secretário de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, desde 2019, a administração municipal cobra a CMIG para fiscalizar os postes de iluminação. Ele denuncia que a falta de fiscalização às empresas de telefonia e internet prejudica a população que já chegou a ficar sem energia elétrica. A gente tem se já identificado e começamos a manifestar para a CMIG, que é a detentora da fiscalização dos serviços que podem ser pendurados nos postes, pelas empresas de telefonia e internet. Desde 2019, 2020, a gente tem procurado encaminhar ofícios, já fizemos reuniões com eles na regional de Ipatinga. O prefeito já em duas ou três oportunidades esteve na CMIG em Belo Horizonte. Os representantes do Poder Público de Timóteo se reuniram com a CMIG em Belo Horizonte cobrando uma solução para o problema. Mas, de acordo com o secretário, a solução fica apenas nas promessas. Sempre tem essa promessa de encaminhar o problema para a Anatel ou a ANEL. Eles também têm uma promessa, desde 2021, de implementar um serviço de fiscalização, controle, recadastramento das empresas que operam na telefonia e internet, porque se não fizer uma coisa bem dentro da legislação e dentro da técnica correta, nós vamos ficar tendo esses problemas sempre. A gente sabe que não é só problema dentro de moto. Ontem foi ouvido lá pelo prefeito, que tem, não sei o número exato, mas mais de 50% dos municípios em Minas Gerais com o mesmo problema. O agente de relacionamento com o Poder Público da CMIG explicou que, muitas vezes, é que empresas de telefonia e de internet fazem instalações clandestinas nos postes de iluminação sem nenhuma autorização e nenhum tipo de manutenção. O representante da companhia disse que a CMIG planeja realizar um censo para catalogar todos os postes de iluminação pública do município. O objetivo é identificar quais empresas estão agindo na clandestinidade. A gente está com o censo em andamento, inclusive na cidade de Timóteo já está em andamento. Ele vai catalogar todos os equipamentos que constam no poste, inclusive os pontos de iluminação pública e também os cabos de operadora, justamente para a gente identificar qual operadora que não tem convênio com a CMIG, não é cadastrada, não tem projeto, para a gente poder, no caso, atuar essa empresa, ou ela faça o cadastro com a CMIG ou a gente vai retirar os pontos. Se o consumidor vê um fio, ele pode acionar a CMIG, a CMIG vai acionar a operadora para corrigir o problema. Quanto ao adolescente, mostrado no início da reportagem, ele faz uso de medicação e passa bem. O rapaz reconhece que errou ao sair na moto sem a autorização dos pais e aprendeu com o erro. Eu sei que eu estava errado de pegar na moto sem falar com ninguém, sei que também eu posso responder por isso, porque nem estava errado, e é errado não se discute. Mas está bom, graças a Deus, foi Deus que me livrou mesmo de ter perdido a vida. Aqui eu vejo isso aqui em Valadares. Ó produção, pode fazer um favorzinho para nós aí. Alô Dani, alô Arles, são feras. Dá uma olhada Dani, porque quantidade de reclamação que chega para mim no WhatsApp não precisava chegar reclamação não. É, porque eu vejo lá na minha rua, dia desse eu encontrei com um rapaz que estava instalando lá alguma coisa. Isso chama o que, hein, Odessa? Negócio de fibra ótica, estranho? Isso é tipo um vidro, não é? É tipo um vidro, estranho, não é, autor? É um material cortante. Aí ele estava lá, pendurado lá. Eu falei, ô companheiro, aproveita que está pendurado aí. Estava no posto da esquina. Aí os fios ficam na minha casa, estava assim, que jeito ali, Lamoni, ó. Parece até que a imagem foi feita lá. Aí eu falei assim, esse fio que está de pendurado aqui, rapaz? Ué. Aí ele falou assim, não, isso não é nosso não, hein? Falei, é de quem então? Ué, é de quem instalou a outra internet. Falei, mas como é que fica sabendo quem é, quem não é? Tem como você cortar isso aqui para mim? Não vou mexer com isso não. Ó, rapaz, não cortou não, Lamoni. Aí nós pegamos aquele ali e rolamo no poste. Não dá choque não, né, Dez? Esse trem não dá choque não, né? É porque eu enrolei, não deu nada em mim, então tá bom. Agora, corta, corta o sujeito que está passando de moto, de bicicleta. Salvo engano. Alô, produção? Pode tomar nota aí, ó. Pode fazer esse material aqui. Eu moro lá no Morado do Vale 3. Pode caçar ali no Grão do Queijo, onde você passar vai ter isso aí. É, para tudo que é lado tem que ser pendurado. Isso é um risco. E eles vão trocando lá a internet, sei lá como é que é feito isso. E os cabos frouxão vão ficando pendurados. Olha lá como é que fica a harmonia. Hein? E quem vê isso à noite? Ah, mas o fio fica pendurado no canto da parede. O sujeito para bater tem que passar no canto da parede. Não, rapaz, não pode estar pendurado em lugar nenhum, não, hein? Isso aí terminou, tem que cortar e jogar fora, hein? É assim que funciona. Ué, pode pesquisar aí. Inclusive, acho que tem regulamentação municipal aqui sobre esse particular, viu? É, é, nós já abordamos esse assunto aqui um dia. Vamos chamar a turma para conversar sobre isso aí. A CEMIG, através das empreiteiras, né? E a turma das internet, que de pendura também o trem lá no poste. Oxi. Obrigado, viu, Gisele.